Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal E tô aparecendo né gente, tava sumida, fiquei aí mais de uma semana sem postar vídeo, mas vou explicar pra vocês o porquê Tudo que tá acontecendo vai valer a pena Quem me segue no Instagram já sabe tudo que tá rolando, porque eu tô compartilhando tudo lá Então por isso que é muito importante você me seguir lá no Instagram, que é você ficar por dentro de tudo Aqui no canal, as vezes é mais difícil de atualizar vocês, que eu tenho que gravar o vídeo, editar o vídeo pra postar E lá no Instagram não né, eu vou falando nos stories tudo que vai acontecendo, então é mais tranquilo Lembra que eu falei pra vocês que eu ia dar uma pausa, porque eu ia focar num projeto e tal E eu já falo pra vocês o que eu tô fazendo, só tô aqui fazendo o almoço, que já as meninas vão pra escola Coloquei um arroz ali pra cozinhar e tô temperando um franguinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês Aí eu coloquei azeite, é um temperinho fit que eu tenho aqui, e aí agora eu vou colocar alho, ó Eu trituro o alho com um pouquinho de azeite e sal, deixo na geladeira assim E aí na hora que eu vou usar, fica muito mais fácil Então eu gosto de colocar bastante alho, gente, eu sou a louca do alho Isso no fundo são as meninas Elas falam muito alho E vou colocar sal também né E é isso, eu gosto de colocar também chimichurri, mas o meu acabou Hoje vai ser filézinho de frango com arroz Se é só isso, hoje tem brócolis, acho que vou fazer um pouquinho de brócolis A Isabela não come brócolis, a Manu ama brócolis Você fala de brócolis pra ela, quando a gente vai no mercado e compra brócolis, ela fica toda feliz Ó, o arroz tá pronto, isso aqui em cima é temperinho, tá, que eu coloco E aí agora, ó, minha panela mexedora tá aqui, ela fica sempre aqui Aí agora eu vou fritando os filézinhos de frango, enquanto as meninas se trocam Vou desligar o arroz Aí enquanto eu vou fritando os filézinhos aqui Vou conversando com vocês, contando o que que tá acontecendo E o que que é que eu tô fazendo? Quem me segue na minha Instagram já viu né Eu tô gravando um curso pra vocês, achando que faz... Não, eu já trabalho aqui com canal, o canal já tem 4 anos E agora que finalmente eu resolvi pegar todo o conhecimento que eu tenho né Que eu já trabalho com doces há 17 anos E aí eu resolvi pegar todo esse conhecimento e fazer um curso E o curso tá ficando incrível, maravilhoso, vocês não tem noção, tá muito bom E assim, vai ser um curso de tudo, assim, de um todo, todo conteúdo realmente que... Toda bagagem que eu tenha né Vai ter brigadeiro, vai ter brown, vai ter bolo de pote, pote da felicidade Chocolate, alfajor, pão de mel, precificação Trabalhar, vender por delivery, vender por... vendas nas ruas É... divulgação, abordagem Fotos, né Vai ter um módulo que o Michel vai ensinar essa parte da foto, da edição das fotos Tudo pelo celular, com iluminação caseira Então, nossa, tá muito, muito legal E as meninas tão se arrumando pra ir pra escola agora Tá aqui na montagem, o quarto é uma baguncinha, gente, porque, né Pra... não, o quarto tá arrumado ainda Vocês não tem noção de como que tá a sala Que a gente tirou tudo aqui de dentro pra pôr pra sala Pra ele poder mexer Aí ele tá aqui, ó, terminando as gavetas Manu tá aqui A Isabela tá repetindo o cabelo Ah, não sei, nós vamos mostrar a sala, vai assustar o povo Manu tá ajudando? Tá, tá Aí elas vão comer, depois vão arrumar o cabelo da Manu Pois é Ó, a beliche delas, depois eu mostro tudo arrumadinho Eu mostrei nos stories Mas a beliche delas é nova também Aí uma tem a cama da Miriam Outra tem a cama da Marie Tudo novo A escrivaninha também da Isabela Que depois vai arrumar E aí o guarda-roupa, ó É um guarda-roupa de casal Porque é pras duas, né Então ele já tá tudo com a estrutura montada E falta só as portas Que são portas de correr E tem espelho Tem, tem espelho A família toda vai usar Ah, eu vou, com certeza Espelhão Tem espelhão na porta do meio aqui E aí as gavetas também São quatro gavetas Aí vai ficar duas pra cada uma Né, Manu? Aí hoje Eu tava ontem, né Eu lavei toda a louça Então a pia tá aqui, ó Só ficou a louça Então eu cortei o frango E a louça que eu vou guardar agora Fogão tá lindo também Tava, né Porque agora fritando o frango Eu tô fritando no azeite Eu faço bem E tentando fazer tudo bem fit Aí eu ponho um pouquinho de azeite E frito o frango Mas mesmo assim Acaba espirrando a gordura, né E aí a hora que as meninas forem pra escola Aí a gente vai começar a gravar Que aí fica silêncio, tranquilo Aí dá pra gente gravar com calma Hoje eu vou gravar brownie O módulo de brownie E o módulo de chocolate A gente pretende terminar esses dois módulos hoje Que é quinta-feira E amanhã, que é sexta Aí eu vou gravar o módulo que é do alfajor Alfajor, pão de mel e biscoito amanteigado Então a gente vai conseguir gravar tudo isso amanhã Porque são receitas mais demoradas de fazer, né Talvez, mas a minha ideia é terminar isso amanhã Pra ir no sábado e domingo Eu gravar só as aulas teóricas Que tem umas aulas de Specificação, abordagem, né Falar sobre vendas nas ruas Vendas por delivery, embalagem Então são coisas mais teóricas Explicando as coisas E aí eu quero pegar o sábado e domingo Pra fazer isso Que aí eu acho que são aulas mais fáceis de gravar Apesar de serem aulas que vão ficar longas Porque tem muita informação Mas não tem aquela coisa da receita, né No preparo da receita De ter que pôr no fogo Cozinhar ou assar alguma coisa Então acaba sendo mais fácil de gravar Deixa eu mostrar o brownie aqui Que eu tô com o brownie feito já Que eu já assei o brownie Pra poder fazer a montagem das receitas Que eu vou ensinar nesse módulo Tem a receita do brownie Que eu já gravei Foi uma das primeiras aulas que eu gravei E aí agora eu vou fazer as outras aulas Que aí já tem que estar com o brownie pronto Pra fazer esses outros doces Aí tô com o meu brownie aqui, ó Tá com o plástico firme por cima Que eu tirei ele ontem da forma E coloquei aqui Como eu já vou usar hoje Aí eu só cobri assim Se fosse pra usando durante os dias Aí eu ia embalar cada um no plástico firme E colocar dentro de um potinho bem fechado Que aí ele aguenta bem, né Não resseca Mas como eu tirei ontem da forma E já vou usar hoje Eu só cobri assim que não tem problema E também é só pra fazer os vídeos Eu não vou usar isso aqui pra vender, né Os doces que eu faço pros vídeos A gente come aqui Dou pra minha mãe, pro meu pai Então nada vai pra venda Ó, o franguinho pronto Aí esse aqui vai pra Isabela Que ela come bastante frango E esse aqui pra Manu Aí eu já deixo picadinho pra ela Eu vou pôr o arroz aqui Eu não vou almoçar agora Porque eu tomei café da manhã tarde Eu não acordei tarde Mas tava sem gás Tinha acabado o gás E aí o... O Michel foi buscar Acho que já era umas 10h30 Aí ele chegou Eu fiz uma crepioca pra eu comer Eu tinha comido só uma maçã, né Que tava sem gás Aí eu fiz uma crepioca Já era quase 11h Então meio dia agora Eu tô sem fome Zero assim, nenhuma Então o arroz tá pronto Aqui na hora que eu sentir fome Eu venho e faço o franguinho pra mim E o Michel também A hora de comer o tarde Acho que ele tá sem fome ainda Pronto, já levamos a Manu O Michel tá aqui, ó A Isabela eu levei andando, né Porque é pertinho de casa E a escola da Manu é um pouquinho mais longe Bastante longe É no bairro do lado Mas é no final do bairro Então não dá pra vir de bicicleta Quer dizer, dá, dá, né Dá pra vir até a pé se a gente quiser Mas é longinho, gente É a caminhada Tanto que de carro Leve o que? 15 minutos? Por aí, né É 10, 15 minutos 10, 15 minutos de carro pra vir Mas 10, 15 minutos pra voltar Então não é pertinho, né E o da Isabela Eu vou andando É bem tranquilo Tanto que a nossa intenção É... Ô cachorro Eu achei que você não tinha visto É... Ano que vem colocar a Manu Na mesma escola da Isabela Vamos ver se a gente consegue Aí se vai dar certo E aí agora a gente vai voltar pra casa O armário tá quase pronto Só faltam os espelhos Na verdade só falta um, né Um espelho Só falta colar um espelho Que ele vem em quatro espelhos E aí depois vamos gravar Aproveitar que a casa tá em paz Que não tem criança conversando Gritando E aí a gente consegue gravar E torcer pro vizinho Não ligar aquela serra lá Nem a música No último volume Mas vai dar certo Já estamos em casa Já um safe Tem um filézinho de frango ali pra gente E já comemos Agora, ó Tô aqui no energético, gente Porque hoje o dia vai ser puxado A gente vai começar a gravar agora São duas horas A gente vai começar a gravar E vai até a hora que Deus quiser Tentar aproveitar bastante agora a tarde Que as meninas não tão aqui, né Que é mais tranquilo E aí a noite a gente vai continuar gravando O armário já terminou O armário não, né Guarda-roupa Eu tenho mania de falar armário, gente O bicho já vem me corrigindo Que é guarda-roupa E eu sempre falo armário Armário é de cozinha, né Guarda-roupa é de quarto Vou mostrar pra vocês como que ficou Ó, tem que limpar o espelho ainda Não limpei Mas ficou assim Olha que bonito Ele é bem grandão A gente vai pintar as paredes ainda, ó Né, quarto de criança, gente Olha isso Só de pôr a mão ali Fica tudo sujo Aqui também, né A Manu Riscou a parede Aqui a Isabela inventou De pegar papel E colar com fita dupla face E ficou nesse estado, né Não coloquem fita dupla face Na parede, gente Porque o resultado é esse E aí A Isabela vai arrumar As roupas dentro do guarda-roupa Quando ela chegar da escola Né, limpar essa sujeirinha aqui Porque ela tá doida pra arrumar Ela e a Manu Então eu vou deixar elas arrumarem E aí depois Eu dou o meu jeito Aí ficou duas gavetinhas aqui Então acho que esse lado Vai ser da Isabela E aquele lado da Manu É igual, né Os dois lados Ó Os dois lados são iguais E aí aqui no meio Tem um espelhão Foram São quatro espelhos, né Eles têm a divisão, ó E aí são colados E aí aqui Aí aqui é das duas Então Aí a gente vai ver Aqui talvez Eu vou deixar a Manu Pendurar as roupinhas dela Que ela quer deixar Os vestidinhos pendurados Na altura que ela consiga pegar E aqui ela não consegue, né Porque é alto pra ela Então talvez eu deixe Ela pendurar os vestidinhos aqui E aí aqui a gente vai ver Que vamos, né Ir organizando as coisas aos poucos Mas é que eu acho legal De repente Aqui, por exemplo Fazer uma prateleirinha Com perfuminho Com as coisinhas de cabelo Apesar de que tem aqui também, ó Tá bagunçado Mas depois elas vão arrumar tudo Essa parte aqui é da Manu E aquela parte ali Que é igual Da Isabela Então cada uma Tem um nicho aqui Do beliche E tem três gavetas Cada uma fica com uma E a terceira gaveta É mais pra pôr livro Alguma coisa assim Então a gente vai organizar Tudo certinho depois Então vai ter bastante espaço Pra guardar E ainda tem A escrivaninha ali, ó Também tem espaço pra guardar Ali Ó a sujeira, gente Bagunça que fica, né Tem jeito Agora é juntar tudo isso aqui Jogar fora Agora sim Vamos começar a gravar Já tá tudo certo Iluminação Aqui, ok Tem duas E aí a gente vai gravar agora O módulo dos brownies Então Se a gente consegue terminar De gravar eles Até buscar as meninas Talvez dê Talvez não Vamos ver Eu vou falando aqui pra vocês Já tô com tudo aqui preparado O brownie Confeitos A geleia Aqui tem recheio de ninho Recheio de brigadeiro E primeiro a gente vai fazer O brownie no pote Bateu no 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 lobo Soltou o lobo Deu um soco nele Meu Deus E aí ele fugiu Aí ele foi embora E salvou a porquinha Que legal, hein Que dia emocionante Que emocionante Ó lá, gente É assim todo dia, ó Falando Da hora que ele tá no carro Da hora que vai dormir Da hora que acorda Da hora que vai dormir Você fala pouco, né, Manu? É? Ela saiu da sala Contando da história Do porquinho e do lobo mau Tava aqui contando pra gente Tá cansada? Ó lá Não Não? Tá descabelada já, ó Já tô suando Pois é Brincou pouco, né? Não Não? Bastante? Aí a gente tava lá gravando Aí terminamos de gravar A última aula lá Vamos correndo Buscar a Manu E agora vamos buscar a Isabela Que a Manu sai a 5 E a Isabela sai a 6 Aí dá tempo De pegar uma Depois pegar a outra Gente, paramos aqui Pra comer um pastel Isabela aqui Manu aqui O Michel tá ali pagando, ó Ó lá Manu toda suja de ketchup Ah, não Ela tá comendo melzinho agora Aí agora a gente vai voltar pra casa E continuar gravando Tem muita coisa pra gravar São... Que horas são agora? A gente vai dar 7 horas É, acho que são 7, 7 e meia E aí a gente vai voltar pra casa E continuar gravando E eu vou arrumar meu armário Ah, é E a Isabela vai arrumar o guarda-roupa Gente, gente Eu falo armário Meu pai, ele fala É armário Não é armário É a mesma coisa que eu Você não guarda-panela? É É guarda-roupa Minha filha Comenta aí, gente Vamos lá Polêmica Eu também falo armário Comenta aqui Você fala guarda-roupa Ou armário O do quarto Eu sei que o certo é guarda-roupa Mas fala se você também fala armário Pra gente saber aí Se você é time Michel Ou time Andriella e Isabela Ó, resultado Na primeira parte das gravações O escondidinho de brownie De chocolate É o dininho Tá todo remexido, tá? Porque a gente pegou com a colher Deixa eu virar desse lado Pra mostrar como que ele é Ela tá mexida aqui também Mas ele fica igualzinho esse Só que é dininho E esse daqui Eu fiz um De ninho Ninho com chocolate Misturado Olha que delícia Onze e meia da noite Estamos aqui gravando Acabamos de terminar Uma aula aqui Vou mostrar pra vocês o resultado Que foram os brownies na marmita Ó lá Michel já vai comer Qual que é esse aí? Esse aí é o brownie no pote, né? É Fiz tanto doce hoje Que nem lembro Mas... Ah, esse é o brownie No pote de ninho Com gelé de morango Delicioso, gente Muito, muito bom Teve escondidinho de brownies Eu mostrei pra vocês Escondidinho, né? E aí agora os brownies na marmita É que eu tô gravando Módulo de brownie Então só tem brownie Vou mostrar aqui Ó, esses aqui Foi que eu dei a colherada Esses aqui eu dei a colherada, né? Então é doce de leite por dentro Ó, a colherada tá aqui Esse daqui é o tradicional Deixa eu virar pra luz aqui Tradicional mesmo Sem recheio E esses aqui Esse aqui é o de... Eu fechei ele Peraí, deixa eu abrir pra vocês verem Mas é igual o outro É o de confete, ó É que esse aqui ficou bem gordinho Acho que eu pus muita massa Óleo Que bonitinho que fica é esse Confete também Esse daqui é o de Nutella Então ele é coberto Todo coberto com Nutella E esse daqui é coberto com brigadeiro de ninho Delícia, né? Comenta aí Qual que vocês gostariam Nutella, ninho, confete Óleo, doce de leite Ou tradicional Sem recheio nenhum Sem cobertura, sem nada Olha como fica por dentro Gente, é muito bom isso aqui Eu tô me segurando aqui Pra, né? Que eu tô tentando fazer dieta Mas nesse meio de doce aqui tá difícil É muito gostoso Olha isso A geleia com creminho de ninho brownie Última aula do dia gravada Da noite, na verdade Porque são... Vamos ver 1h52 da manhã Terminamos agora de gravar a última aula Do módulo, né? Módulo de brownie Concluímos o módulo de brownie Amanhã a gente começa o módulo de chocolate E eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez aqui Olha só, gente Se não é de babá Essa aqui é a barra brownie Ela tá assim que eu apertei Pra poder mostrar o recheio Mas isso aqui é muito bom É uma barra de brownie com chocolate Tem chocolate aqui Tem chocolate dentro E doce de leite Que dá pra fazer com vários outros recheios Meu Deus O tanto de doce que tem nessa casa Vou distribuir pra todo mundo E é isso, gente Assim termina esse vlog Quis mostrar pra vocês A loucura que tá sendo a minha rotina A gente gravando intensamente Até de madrugada E mais a rotina das meninas, né? De almoço, de escola, de tudo E ainda montando guarda-roupa hoje Ontem e hoje, né? O bichão montou o guarda-roupa Amanhã de manhã Que eu vou ajudar elas a arrumarem Porque hoje não deu Hoje fiquei aqui Nos vídeos gravando E aí amanhã eu vou ajudar Elas a fazer isso E é isso Agora eu vou tomar um banho Vou tirar isso tudo Porque cansa, gente Ficar de cabelo preso Cansa ficar de faixa Cansa ficar muito tempo, né? Com essa roupa Mas agora Tomar um banho Descansar E amanhã a gente continua Amanhã tem mais Depois que as meninas forem pra escola A gente continua gravando Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Eu tava morrendo de saudade De gravar De mostrar minha rotina pra vocês Vou tentar continuar gravando aqui Pra vocês irem acompanhando Mas me seguem no Instagram Porque lá no Instagram Eu tô postando todos os dias Tô falando com vocês nos stories Tô mostrando tudo que tá acontecendo Então é legal você me seguir lá Que aí você fica por dentro de tudo A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo